Está na altura de, mais uma vez, falarmos sobre o filme Ruas Rivais, aqui no programa. Fiquem com o teaser do filme. Tens um minuto para dar o paz, amor. Primeira, me tocas no mamilo. É que eu gostava de ver laser, eu nunca vi laser. Então, malta, tudo bem? Família, como é que não vai para cá? O filme Ruas Rivais estreia no cinema já esta quinta-feira, mas fez a sua pré-estreia ontem no Nord Shopping, no Porto. Nós estávamos lá. E vai ter outra hoje no Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Nós vamos estar lá. Para mais um bocadinho do que, para contar mais um bocadinho do que o Ruben e o Conguito já nos contaram, vamos falar com a Jubsu e com o Kiko. Como é que é, meus putos? Está-se bem? Está-se bem? Falta isto, isto. Não, não. É, tu queres esse? Ah, é bom assim. Eu e o Kiko, por acaso, temos outro. O que é? É muito jovem. Eu como respeito minimamente as pessoas lá de casa. É muito divertido. Por isso é que vieste Saia, respeitas as pessoas a... Onde é que nós íamos? São assuntos diferentes. Sejam muito bem-vindos. Olha, como é que vocês viram ontem? Vocês já tinham visto o filme? Ontem foi a primeira pre... Eu fui vendo tipo fragmentos. E vi numa altura em que não havia lasers, depois a vi numa altura em que não via música ainda. Também nunca viste lasers, como o Ramiro. Não, nunca vi lasers, por acaso. Mas a cena é tão boa. Está tão boa coisa dança. Tem que ver. Já, já, não vamos espalhar. Vamos espalhar o filme. Bom, sim. Mas ontem é que vi mesmo tipo... Sei lá, ontem pareceu mesmo que eu estava a ver o filme pela primeira vez, porque estavam lá as pessoas também e... Para mim foi a primeira vez de todos. E foi fixe ter as pessoas ao lado a ver o filme e... Vocês estavam à espera que elas rissem alguns medos e que acontecessem determinadas coisas? Correspondem às expectativas? Hum... Sim, penso que sim. Pelo menos ontem... Não, a 10 estreia correu, aquilo estava... Nós não tínhamos controle sobre as pessoas. Era... Oh meninas, aconteceu uma coisa horrível. Porque eu vejo lá que estava... Eu soube que haviam meninas a chorar. Mas tipo... Ninguém veio a chorar até ao pé de mim. Tipo, ah, dá um abraço. Eu está bem, pronto. Veio ter uma menina que me estava com um olho tipo assim, vermelho. E eu... Oh, tiveste a chorar. E ela... E a mãe vira-se... Não, está a cometer os olhos. E eu... Horrível. A achar-te... Então vamos lá tirar a foto. Também é assim tão importante, percebes? É bem cada um dos teus olhos. Mas... Mas... Mas lá, pronto. Depois houve uma miúda que chorou com a Lucena. Lucena também, acho que andou lá uma miúda a chegar para ela. Sim, mas se chorou, não estava conseguindo. Essa chorou. Não, essa não tinha teus olhos. Essa era mesmo a sério. Há fãs, percebes? E depois há as pessoas que tiram fotos contigo ou calhas. Há fãs, tiveste a chorar. Olha, contem-me lá um bocadinho sobre as vossas personagens no filme também e o que é que vocês fazem por lá. Olha, a minha personagem tem o mesmo nome que eu. A sério? Mas... E também tem algumas presenças. Há uma diferença. Podem não acreditar, mas eu vendo armas. Não, se verdade. E não só. Não vou dizer mais. As pessoas têm que ver. Mas eu vendo armas, sou um traficante de armas. Como? Não sei. Como é que... Pronto, claramente o casting não foi muito... Não havia muita gente no casting. Mas sim, sou um traficante de arma. Tenho o mesmo nome e ando ali... Sou um bocado, ando ali no meio, mas sou mais do grupo do NERV, do ZE Street e do Ruben, do Cristóvão. E sim, e tu também? A minha personagem é Jups, que é o meu nome do YouTube. Vem do filme do ano passado, que é o Disciple, que já não está na internet. Então, basicamente, é a paixão do Cristóvão. E esta história pseudo-amorosa, que isto também não posso adiantar muito, arrasta-se para este filme. E aqui, eu não posso dizer... Porque é a última vez que eu... Não estou a apresentar, mas quando apresentei contigo... Fizeste spoiler, não é? Eu spoilei, mas a culpa foi tua. Fizeste muito bem. A culpa foi tua. Spoiler sempre. Spoiler. Spoiler. Mas olha, tu estás mais ligada à parte dos gangs e da cena das armas e... Como? E dos rap. E tu, estás na cena das miúdas, porque também há a parte das miúdas e as ligações amorosas, não é? Mas se fores a ver, nenhuma delas é a minha amiga. Eu não tenho amigos. O meu único amigo é o... Não, a Fofado é tua amiga. Por favor. Depois ficas chateada. Depois eu não posso, não posso. Mas a Fofado também foi ali um bocado... Tentou alimperar-se na cobras. As miúdas nunca se conseguem dar bem também. É um bocado como a realidade. Mas porquê é que tu te fazes difícil? Diz a verdade. Será? Foi muito difícil essa construção de personagens de ser difícil para um rapaz... Não? Desculpa. Ruas Rivais está nos cinemas já quinta-feira, não é? Eu consigo cheirar o desconforto. Aqui o clima de tensão. Olha, vocês vão estar hoje também lá no Colombo, não é? Nós hoje isto foi sem parar. Mas tu não vais? Vou sim, senhor. Ah, não vais não. Para de dizer que eu não vou, porque eu vou. Ah, eu vou. Nós saímos do Porto, tivemos lá na estreia ontem, dormimos lá. Hoje para às 11h, ao meio-dia, saímos. Sem tomar bem. Chegámos, agora estamos aqui. E quando sairmos daqui, vamos para a estreia do Colombo. Por isso, se as pessoas quiserem aparecer. Ok. Quem quiser aparecer por lá, então, está convidado. Já há poucos bilhetes à venda. Se ainda conseguirem encontrar alguns, muito boa sorte. Encontrá-nos logo então no Colombo. Quanto a vocês, muito obrigado. Muitos parabéns. Bom trabalho. Fiquem com o trailer do filme Ruas Rivais. É estúpido. É estúpido. Essa coisa de andarmos sempre a ver quem é o melhor. Faz as pessoas acreditarem que só algar para um. E depois ficam com medo. Se tu deixas a estreia, o meu trio vai ficar bem forte. Isso pode ser mau para todos. Estes putos estão-se a esticar bem. Vou ter que acabar com eles. Já bate-me no rabo e faz-te de mim a tua Rihanna. Eu preciso organizar uma battle em três dias. Se não o muro. Sabes uma cena? Não vais morrer, manegas. Se é uma battlezinha que ele quer, uma battlezinha que ele vai ter. Participar numa battle ou quê? Diz que não ao gajo, que é meu trompa. E vou estar-te a dizer que sim a ti. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que estás com medo. Eu já não sou listeri. E agora? Tens um minuto para dar o baza. Não se pode confiar em pessoas como Augusto Musical. É melhor afastar-te daqueles pimpas, pá. Nós precisamos saber quem é que manda aqui, é? Sou eu que indominário, Mr. Yu. Juntamos-nos todos e acabamos com aquele escumalho todo. RUAS RIVAIS MISTERIZO Sim, boia, o mambo nunca está parado, está aqui, pois está ali, pois já não está, pois volta a estar, pois te aparece, é tipo fantasma.